A senhora estava sentindo dor? Falta de ar. É? O que a senhora tem? O tia pela fé. Câncer? No corpo inteirinho, metástase. Mas começou aonde? Eu fiz uma cirurgia em 2014, no seio. Tirou o seio? Só um quadrante, porque só tinha um milímetro. E daí fiquei boa, não tinha mais nada. E agora em dezembro, voltou. Então nunca saiu. Nunca saiu. Sempre esteve aí. Aí a senhora chegou com dores aonde? Muita falta de ar. Falta de ar. Peso no corpo. Bastante. Um peso. E agora? Nenhum. Nada. E ela estava conseguindo falar também. Não estava nem conseguindo falar? Não. Você o que, filha? Ela não estava conseguindo? Não estava não, senhor bispo. E tem duas semanas que minha mãe não dorme mais. Ela só consegue ficar sentada. Nada que incline ela conseguia. Nada? Nada. Não podia ficar de jeito nenhum? Não. Tudo incomodava? Não, 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 não. E a senhora comeu da palavra? Então a palavra te curou. Curou. A senhora crê? Crê mesmo? De todo o coração. Amém. Fique em pé. Mostra-lhe a perna dela. Está até inchada, ó. Mostra lá. Ih, meu Deus do céu. Ó. Com certeza eu vou enterrar o dedo aqui. Aí, ó. 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 Meu Deus. Olha só. Olha só. A perna estava pesada? Pesada. O corpo também? Também. Fique em pé. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Tira o pedal aí. Anda. Sem medo. Vai lá. Está sorrindo, né? Foram feitas três drenagens só no pulmão direita. Três drenagens? É. Para tirar o quê? Água. Água. A primeira vez que tirou foram 800 ml. Três meses depois tirou um litro e meio. Dois litros e trezentos já. Tudo junto. E duas semanas depois tirou um litro e meio. Três, quase quatro litros de água no pulmão. E nós fomos no médico e eles, a solução, a solução, é, colocaram dreno no pulmão, esgotar toda a água, cinco dias internado, colar a pleura no pulmão, para poder começar o tratamento da quimioterapia. E aqui eles já falaram que seria a sua primeira. Mas eles garantiram que a quimio vai resolver? Não. Não, não. Então, o seu tratamento é aqui. Com ele. Com a palavra. Amém? O que estava de ruim na senhora saiu. Amém. Porque a palavra não falha. A senhora está curada. A partir de hoje, cada dia, a senhora vai melhorando. Até ficar 100% boa. Eu fiz todo, eu fiquei aqui fazendo a corrente, três meses. A senhora obedeceu. A última vez, eu entrei, as duas últimas terça-feiras eu vim de cadeira de roda. Vim de cadeira de roda. Eu já não conseguia mais andar. Não aguentava mais. Não, não. Eu tive derrame pleural. Os médicos, no resumo, os médicos falaram o quê? Não tinha cura, porque eu estava com metástase no corpo. Estava espalhado? Inteirinho, em toda a coluna, todos os ossos. Que isso? Os meus pés estavam assim já. Os três maiores médicos de oncologia desenganaram. Daqui de São Paulo? Do Brasil. Do Brasil? Os três? Sim. E eles falaram, você pode fazer a quimioterapia, você vai ter uma sobrevida. E minha mãe falou, eu não quero sobrevida. Então, a quimioterapia não ia curá-la? Não. Vamos dizer que ela ia viver um ano, com a quimioterapia ia viver mais um ano e meio. Ou três meses. Ou três meses. Ia vegetar. Ia vegetar. Porque ele tinha tomado tudo. Tudo? Tudo, tudo, tudo. E não adiantou. Não, tem todos os exames. Não era para ela estar aqui mais. Não. Não. Não era para estar viva. Não. Pelos médicos. Não. Pelos três melhores do Brasil. Está vendo? Não respirava mais. Não respirava mais. Não, não. Isso aí são os exames. São os exames. Qual que mostra que tinha? Aqui tem o positivo para malignidade. Mostra aqui. Positivo para quê? Malignidade. Cassionoma com sinais de diferenciação grandular. Positiva para malignidade. Ou seja, não tem cura. De julho que minha mãe saiu do hospital, hoje ela vai todo dia na academia. Sério? Meu tratamento é a academia. A senhora fazendo tratamento aqui com a água, com o nome de Jesus e está indo para a academia. Tem que ir. O médico pediu. Ele falou, não deixa de ir na academia porque a senhora está bem. A senhora ficou um mês internada no hospital, precisa fortalecer, perdeu muito músculo e está indo na academia. Está bem? Estou ótimo. Estou saudável? Estou saudável. Graças a Deus. Aqui, ó. Redução das dimensões, resolução da atividade metabólica dos linfonodos e dos nódulos pulmonares previamente descritos. Então, isso aqui comprova a sua cura. Sim. A senhora, se continuasse, vamos dizer, antes, com os médicos antes, quantos meses ela já estaria morta já? Não estava aqui. Não estava aqui. Não estava aqui? Não. Não. Digamos que a senhora nasceu de novo. Nasci. Com Jesus. Com Jesus. E está na academia. E na academia. Graças a Deus. Amém. Amém.